Suplementação materno-infantil. Por que suplementar? Quando suplementar? Quem de fato precisa de nutrientes além da alimentação? Bom, a gente sabe que a alimentação é a base, é a chave de toda a nutrição que a gente precisa para viver. Mas a gente sabe também que ao longo dos anos, muito tem se perdido, inclusive por técnicas de agricultura, monocultura. A gente acredita e muitos artigos mostram que os próprios alimentos hoje, em determinadas regiões, têm menos nutrientes do que há décadas atrás. Do que o mesmo alimento tinha há décadas atrás. Além disso, existem fases na nossa vida em que a gente tem um requerimento maior de nutrientes. Com certeza, a gestação e a infância, especialmente os primeiros anos de vida, estão incluídos nesse período, onde a gente precisa de uma demanda maior, um aporte maior. Mas, Andréia, quando suplementar? Quem eu devo suplementar? Bom, como o nosso foco de trabalho é a nutrição materno-infantil, então dentro deste público, a gente pode, de uma maneira geral, falar que o casal que se prepara para engravidar, muitas vezes, sim, vai precisar de suplementos, de nutrientes extras. Então, nessa fase do preparo do corpo para engravidar, é lógico que a gente só tem condição de falar clinicamente, cada caso, quando a gente estiver com o paciente, olhando também os resultados dos exames laboratoriais, enfim, a clínica, a história de vida dele, o percentual de gordura, como que está o estado nutricional, são vários fatores que a gente avalia. Mas, de fato, esse casal que se prepara para engravidar, precisa se preparar também com suplementos. E aí, a gente pode falar de uma forma muito simplificada a importância do ácido fólico ou metilfolato, a importância do ômega 3, do DHA, a importância de níveis adequados de vitamina D, que, muitas vezes, pode ser necessário a suplementação, afinal, a população toda está mais carente da vitamina D, por uma questão mesmo ambiental, social, de nosso estilo de vida hoje. Então, esse casal precisa ser avaliado em relação às vitaminas do complexo B, além da B9, do ácido fólico, então, a B12, extremamente importante, homocisteína, são vários parâmetros que a gente avalia. A gente avalia ferro, ferritino, hemograma, porque, muitas vezes, eles podem precisar até de uma suplementação de ferro prévia, por algum estado de anemia ou outra. Então, se a gente for falar assim, Andréia, 3 suplementos que aquela pessoa que se prepara para engravidar, necessariamente precisa tomar. Eu vou dizer assim, ácido fólico e metilfolato, sem sombra de dúvidas, B12, se necessário, precisa ser suplementada antes, e a vitamina D, de acordo com a necessidade de cada um. Não podemos esquecer que aqui a gente vai colocar um quarto nutriente, que é muito importante, que é o ômega 3 e o DHA. Estando gestante, a gente vai avaliar todos esses quesitos, como eu falei, o casal que prepara para engravidar também. Porém, na gestação, essa demanda começa a ser maior. Então, a gente começa a tatear essas gestantes, que você já acompanhou no preparo para engravidar, muito mais fácil para você, você já conhece o perfil dela, você já sabe se ela já vinha suplementando com vitamina D, e o nível ideal para ela, porque algumas pessoas com pequenas doses de vitamina D, logo alcançam as referências, e outros não, outros precisam de uma dose muito maior, e às vezes a gente precisa da intervenção médica nesse sentido. Mas você já sabe o nível que ela tinha de ferritina, então muito provavelmente a gente vai conseguir suplementar o perno só lá no final da gestação. Então, tudo isso vai ficar mais fácil se você já acompanhava aquele paciente. Mas, na gravidez, a gente tem que se atentar para alguns nutrientes. A gente continua com ácido fólico, metilfolato, por toda a gestação, por uma série de benefícios que a gente precisa se aprofundar e falar mais sobre eles. A gente fica muito atento aos níveis de ferro, peritina e ao hemograma, para não deixar essa mulher com uma carência de ferro ou uma anemia, algo que possa comprometer, inclusive, o desenvolvimento do bebê. Muitas vezes a gente também precisa suplementar a B12. A B12 é muito tranquila a suplementação, geralmente ela alcança os níveis ideais muito rapidamente, não são necessárias grandes doses, mas a gente precisa avaliar e muitas vezes suplementar. O ômega 3 em toda a gestação e a amamentação. A vitamina D, como eu já falei, de acordo com a prática clínica e a necessidade clínica de cada um. Agora, os polivitaminos na gestação são muito bem-vindos. Na minha opinião, eles podem e devem entrar desde o primeiro trimestre. Vai depender de como você vai manejar cada nutriente que você quer suplementar. Mas a gente já tem no mercado nacional e internacional bons produtos. E aí você vai analisar de acordo com a realidade de cada paciente. Mas é muito importante que esses polivitamínicos contenham colina, selênio, iodo, além do complexo B e de tantas outras vitaminas que a gente sabe que são extremamente importantes na gestação. Mas eu gosto sempre de chamar a atenção, o iodo precisa ser suplementado, sim, em toda a gestação. A gente já tem uma normatização inclusive para que os polivitamínicos brasileiros para gestantes, desde 2015, tenham uma determinada dose de iodo. Não estamos trabalhando com excesso, altas doses, mas em microgramas, em torno de 150, 200, até 300 microgramas de iodo deve ter esse polivitamílico. E aí você vai analisar. A gente tem muitas opções no mercado. Você vai analisar a composição de cada um, o estilo de vida do seu paciente, para depois fazer a melhor decisão. E aí você vai avaliar se esse paciente precisa de um probiótico, como funciona esse intestino, como preparar essa mulher em todos os aspectos, inclusive para a chegada do bebê. E aí o bebê nasceu, a gente vai avaliar esse binômio, mãe-bebê, mãe-bebê. Sempre avaliando os dois juntos, porque se a mãe suplementa, pode ser que alguns nutrientes o bebê não precise receber via suplementação. Agora, muito importante, inclusive, o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir da primeira semana de vida, suplementar os bebês com 400 unidades de vitamina D no primeiro ano e no segundo ano, 600 unidades de vitamina D. Pode ser necessário uma dose diferente? Pode, mas aí a prática clínica, só a prática clínica de cada um vai poder indicar. E a gente tem para o bebê também a questão da suplementação do ferro, que até um tempo atrás indicava-se a partir de seis meses. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria fala em torno de três meses, suplementar o bebê em aleitamento materno. E hoje já se sugere até como uma medida preventiva nacional suplementar todos esses bebês a partir de três meses. Na minha opinião, isso pode e deve ser avaliado individualmente pelo nutricionista materno infantil, juntamente com o pediatra da criança, sempre juntos, para avaliar. Porque muitas vezes a gente já acompanhando essa mulher, sabendo os exames dessa mulher, acompanhando na amamentação, muitas vezes suplementando a mãe durante a amamentação, a gente pode fazer um acompanhamento mais aproximado dessa criança, mais de perto mesmo dessa criança e decidir o melhor momento de utilizar o ferro, quando e como utilizar. É muito importante, a gente não tem tempo nesse vídeo para falar de tudo, de todos os suplementos, de todos os nutrientes. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês para que essa fase é uma fase muito importante, que a gente lance mão, sim, dos suplementos adequados, de boa qualidade. Mas eu quero fazer um alerta, porque muitas pessoas acompanham toda a gestação, acompanham essa mulher, suplementam, mas depois que o bebê nasce, essa mulher fica meio à deriva e ninguém corre os exames dessa mãe para ver se ela continua precisando ser suplementada e até quando e quando e o que suplementar. Então é muito importante que por volta de seis semanas após o nascimento do bebê, essa triagem bioquímica seja feita nessa mulher, esses nutrientes sejam reajustados para um aleitamento materno eficaz. É claro que a gente tem muito, muito, muito mais coisa para falar sobre isso, mas eu queria criar em vocês essa curiosidade. Estudem, aprofundem-se sobre suplementação materno infantil. É uma área muito importante e a gente precisa ser eficaz.